Fala galera, John Jones BR aqui na área mais uma vez, eu baixei uma nova versão do Aether SX2, ela é de 12 de setembro, ou seja, anteontem, versão 1.3.2825, ainda não testei, vou testar com vocês, mas antes eu queria mostrar para a galera uma coisa aqui interessante, um aplicativozinho muito intuitivo, que infelizmente eu não posso deixar link, esse tipo de coisa, mas é muito tranquilo de vocês acharem, na Play Store principalmente, e vocês vão entender, eu não posso falar o que é, mas vocês vão sacar na hora, estão vendo galera, é por aqui tá, e tem de de todos aqui, que vocês possam pensar, deixa eu ver um Tony Hawk, que eu queria jogar já o Tony Hawk Pro Skater 2, que é o meu favorito, já vai direto aqui ó, beleza, quanto baixa, vocês estão vendo aqui que eu baixei também o Duck Station, mas eu acho que eu exclui os jogos de Play 1, tô achando que eu exclui os jogos de Play 1, é, é, mas enquanto isso eu vou criar uma pasta aqui, vou botar, PS1 Games, bom, vou mostrar aqui para vocês, antes eu tinha feito um teste com o Cold Fear e com Darkwatch né, eu testei esse Deus Ex aqui e não entendi muito bem, tenho que entender melhor ele, é um jogo de RPG misturado com, como se diz, com espionária né, tipo Syphon Filter misturado com RPG, bem sinistro, um game que eu vi que está rodando bem graças a Deus, eu queria muito jogar esse game aqui, é o Matrix Path of Neo, eu vou mostrar agora para vocês aqui, vou achar um pouco o som né, eita caramba, fui pega, eu não sei em que resolução está isso, engraçado, ele mostra a animação para quando você perde o game, deixa eu ver em que resolução eu coloquei ele, 1.75 e underclock leve com 75% de underclocking, é isso, deixa eu mostrar mais algumas estatísticas aqui, vou deixar a resolução e a velocidade, deixa eu carregar o estado, que é mais fácil, eu não sei se o game está com som, está com som, antes esse game só rodava com modo software, pode ver que está meio embaçado né, a imagem, eu não sei como faz para consertar isso, eu já tentei né, sinceramente não sei como faz, eu não sei se é alguma filtragem, não sei se é mip mapping, de verdade, tentei aqui mas não consegui, botei modo resolução widescreen, não tem como ver isso agora, vamos esperar ele, deixa eu dar um save, porque essa parte é muito chata de ficar repetindo do zero, humm... humm... follow the officer down the hall, wait, move against the cube wall, peek around the corner, then move when you are clear, move along the wall to your left, move slowly to the corner, humm... 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 Gostava muito de jogar esse game, porque eu sou muito fã, principalmente do primeiro filme do Matrix, eu não sei como é que ninguém encontrou o nyou ainda, por que? Mó mentira, né? Vou tentar aumentar a resolução? Vou aumentar... 2x? É, aguento o homem, filho! Ih, perdi! De novo, vamos carregar o estátua. Devia ter salvado aquela hora lá. É, na renderização por software fica mais limpo. Deixa eu ver uma coisa... Tem OpenGL... Resolução... Uma vez, né? Ficou tudo cagado. Vulcan mesmo, é? Deixou fazer uma coisa... Normal... Ah... Ficou o policial para a sala. Espere... Vá, né? Vá, né? Vá, né? Se... Vá, né? Você está claro? Move along the wall to your left. Move slowly to the corner. Para não ficar voltando tudo. E melhorar a qualidade de novo. Está em 2x. Tom. O que está fazendo? Está aberto. Está aberto. Está rodando muito bem. Anderson? Não, eu não. Se eu... Estou incomodado com essa imagem toda embaçada, gente. Deve ter algum... Algum jeito... De consertar isso. MipMap. Vou desligar o MipMap. Não. Automático. Filtragem. Desativado. Difícil, né? Anisiotropica. Vou botar 2x. Não. Está desativado mesmo. Completo. Ah! É isso então, gente. Vocês vão vir aqui. Precisão da mesclagem... Eita moto. Desgraçado. Da textura. Vou tentar Ultra. Não. Ultra é muito. Vocês vão vir aqui. Precisão da mesclagem das texturas. Deixa eu botar alta. A alta já melhora. Não vou aumentar tudo não. Porque fica pesado, né? Médio. Médio já fica embaçado. Então... Precisão da mesclagem das texturas. Agora... Vamos lá! Pasando. Adperaço? São loucos? Virei��서! Não! Aeroa Alexandre. Tigreira! O jago roubou! TISSOURIEUMA EMIAimo- Porque oن mojalÁёт leite... TISSOURIOU MAISTA SABE! Olha a propaganda da NVIDIA. Deixa eu dar um save aqui. Tchau, meu filho. Pronto. É uma partezinha do filme, né? É bom que eles usaram as partes do filme. Gostei. Deixa eu dar um save aqui, né? Tchau. Esse é umhão do filme. Umhão do filme. É o primeiro filme. É o primeiro filme. Eu toda hora fico salvando a gente, porque nesse jogo ai a gente precisa ficar salvando mesmo, não tem jeito não. Se não você começa tudo do zero, é muito chato. Pelo menos essa parte aqui né. Depois que ele já entra na matrix e tal, e agora ele está no mundo real né. Real entre aspas, ele está no nosso mundo. Eu vou no verdinho. Eu vou subir meu filho. Eu sei que acontece essas coisas. É meu filho, ele sobe. Ele vai virar o agente, não lembro. O cara, quando cai, demora uns... Caraca que pulo foi esse? Não, não meu filho, sobe. Que pulo é esse quando sobe da escada? Eu não sei. Ai, caramba. O cara já era meio matrix quando... Era o Thomas Anderson né. Você vê pela... Agilidade em pulo acho que o cara vai cair lá embaixo. Quem que fica em sua consciência parado na ponta de um prédio? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Não, não move! Não move! Acho que agora eu vou ter que... Ele vai virar o agente né. Eu só preciso virar o agente. Claro. Você está ok? Tudo bem, meu filho? Deixe onde você está! Você queria bem, meu filho? Deixe-me, Anderson! Nunca! Nunca desestirei! Eu espero morrer do que perder a vida! Deixa eu salvar... Esperar ele ficar de pé. Pra gente não perder o... Progresso! Porreiro, meu filho! Porra! Não, não, não! Porra! Pula, meu filho, pula! Ah não, peraí, carregar de estado... Por isso que é bom salvar, né? Salvando aí, ó! Já me fico... Hum... Tentar escapar, tudo fechado, de qualquer maneira no filme ele é capturado né, então ele vai ser capturado aqui né Ou a Trinity vai conseguir chegar ali, vamos ver, eu não lembro muito dessa parte, sei que no filme ele é capturado Vamos alisar a gente e depois a Trinity encontra ele Salve, beleza Tchau meu filho, tchau, porra todo mundo Tchau, tchau Pô, como assim conseguiu me pegar? Tchau 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 Certo pra caraca esse Ih gente, onde é que está a saída? Os cara estão correndo atrás de mim Igual uns doidos Eu tentando encontrar a saída aqui Eu não consigo Não, não é aqui A escada está saindo Ah tá, pô burrão também Ah tá, pô burrão também Tchau 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 Sem isso Sem isso eu estou indo para o lugar certo Eu acho que sim né Acabei de entrar na minha escada aqui Eu acho que a Trinity vai estar me esperando lá em baixo Seja 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 E eu não posso Deixa eu salvar o estado aqui Eu só quero terminar essa parte Deixa eu發現 Certo Eu acho que ele está ficando Próbil Isso year Já está ficando Ja eu só estou aí Det resulta caminhão caminhão e aí cá caminhão caminhão Corre! Corre Forrest! Corre! Lembra até... Vocês lembram desse filme? Tudo de correr eu falava isso. Corre Forrest! Corre! Que a menininha ficava... Corre Forrest! Não! Sai daqui! Sai de mim! Safado! Carrega a estado! Corre Forrest! Corre Forrest! Corre Forrest! O que você quer? Um momento do seu tempo! Não vou para qualquer lugar com você! É fácil! Viu! Please! Viu! Desculpe, 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 desculpe! Desculpe! Desculpe, desculpe! Corre, 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 corre! Consegui chegar na Trinity! Pelo menos! Que gráfico! Mas eu gosto! Eles deviam fazer mundo aberto esse jogo! Ia ser show de barro! Aí vem um filminho... E agora eu já vou partir para o lado da Matrix! Tinha onde fazer um remake desse jogo, né? Um reboot! Eles misturam várias cenas do filme, né? Ou pelo menos uma continuação desse jogo seria muito boa também! Ia vender que nem água, né? O pessoal adora Matrix! Eu estou chegando no final do vídeo com vocês, galera! Espero que vocês tenham gostado da gameplay! Testem essa versão no celular de vocês! Façam essa parada que eu fiz ali para não ficar tudo borrado, né? Na tela! Usem o driver do Vulkan, né? Como driver gráfico! O meu é um pouco F3! 6GB de RAM e Snapdragon 870! Então roda! Vocês veem que roda muito bem! A 60 quadros por segundo! Apenas que não dá para passar essas paradas todas! Não esquece de deixar o joinha! Compartilhar! Se inscrever no canal! E comentar aí embaixo o que vocês querem que eu teste da próxima vez! Valeu! Obrigado aí pela companhia de vocês! Até a próxima! Falou! Valeu! Um abraço! E até mais! É isso melhor? Onde estou? Onde estou? Você quer que eu matasse ele? Não é verdade! É só que ele é o seu alômbro! 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 É só que ele é o seu alômbro!